Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui num ambiente diferente, porque eu vim gravar o material escolar do João Miguel, gente. Eu deixei pra gravar nos últimos segundos, gente. Hoje é domingo, já é umas nove horas da noite e amanhã é o primeiro dia de aula dele, gente. No caso, o dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Bom, como eu tô me sentindo, gente, hoje eu já cheguei na fase de eu nem saber o que eu tô me sentindo, sabe? Eu tô meio anestesiada. Lembrando, gente, que eu não quero ninguém me julgando nesse vídeo, ninguém falando ai, tá fazendo tempestade em um copo d'água. Gente, eu sou assim. Esse é o meu canal, meu vídeo, minha vida, meu filho, tá? Então, eu só vou compartilhar, porque eu também gosto de ver depois de um tempo... Me desculpa, eu tava vermelha, gente, é que hoje eu fiquei nadando o dia inteiro. Então, eu gosto de ver depois de um tempo como eu tava me sentindo. E eu tô assim, meio anestesiada, sabe? Sem acreditar ainda que é amanhã o primeiro dia de aula do João Miguel. Sempre foi meu sonho, gente. Eu sempre, antes de engravidar, eu falava, ai, não vejo a hora de chegar o primeiro dia de aula dele. Ai, meu Deus, mas eu sempre pensei que tava distante. Eu sei que tem muitas mães que me entendem. E, gente, ele tá feliz, tá super feliz, tá animado. Eu acho que ele não vai chorar, nada disso. Mas eu tô bem... Eu não sei, eu não tenho nem palavras, gente. Eu tô muito... Eu não sei o que eu sinto. Eu sinto que alguém tá... Ai, gente, ó, não vamos se discutir aqui o que eu sinto, né? Mas eu tô muito apreensiva, ao mesmo tempo feliz, ao mesmo tempo animada, ao mesmo tempo perguntando se eu tô preparada pra essa mudança drástica, né? É drástica, sim, gente, porque a minha rotina vai mudar completamente. Então, vamos ver amanhã como é que vai ser, gente. Eu vou gravar aqui pra vocês verem também o primeiro dia de aula dele. Então, o primeiro dia de aula dele, não, né? O primeiro dia que eu for levar ele. Então, vocês vão ver aí como é que vai ser. Não sei se eu... Gente, ou eu vou ficar muito chorona, ou eu vou ficar como se fosse uma pedra, sabe? Sem saber como reagir. Meu Deus, tá acontecendo. Gente do céu, mas vai dar tudo certo. Eu comprei tudo com muito amor, com muito carinho, dando o melhor pra ele que eu posso dar, né? Claro, dentro das minhas condições e eu tô muito feliz, gente. Vamos lá. Eu vou mostrar primeiro essas coisinhas aqui, porque na listinha dele, eu nem sei onde tá, gente. Não vai dar nem eu falar pra vocês o valor de tudo, porque, ó, eu tenho várias lotinhas aqui. E eu não sei, não tá tudo aqui, porque eu fui comprando aos poucos, né? Mas a listinha dele foi essa daqui, ó. Fui comprando aos poucos, né? Conforme foi dando. Então, tem bastante coisa aqui. Algumas coisas é de uso de coletivo, né? Uso que todo mundo vai usar. Eu acho que vai ficar lá na escola. E outras coisas é as coisinhas dele mesmo. Que eu etiquetei tudo com o nome dele. Vamos lá. De uso coletivo, gente, é assim. Não tem como eu mostrar tudo pra vocês. Ó, mas tem papel pardo, tem papel crepom, tem papel contact, aqui tem EVA. Aí tá faltando EVA sem ser decorado, que eu vou pegar ali. Aí aqui tem envelope, aqui tem bexiga. São coisinhas assim variadas, né? Ó, tem uma pasta, uma pasta com alça que eles pediram. Tem uma pasta verde sem alça, eles pediram as cores também. Aí, ó, tem gibi. Comprei, ele escolheu esse daqui. Aí tem esse daqui, ó. Três historinhas. Essa daqui é a raposa e as uvas, bambi e a garça sábia. Então, pediram três historinhas. Pediram palito de sorvete, né? Cola com glitter. E essas são coisinhas que vai ficar lá, né? Que não precisava etiquetar. Que tava escrito ali que não precisava etiquetar. Porque é de uso coletivo. De uso coletivo também pediram um brinquedo pedagógico de madeira, né? Pediram algodão. É tudo pra ele fazer as atividades, né, gente? Eu tô muito ansiosa pra ver ele fazendo essas atividades. Copinho de café, copinho comum. E eu acho que de uso coletivo foi isso, gente. Ó, fita crepe também tem. Cinquenta copos. Ah, é, gente. Também tem isso aqui, ó. Mil folhas de sulfite. E eles escreveram aqui reporte, acrilex ou chamex. Eu comprei reporte, né, gente? Vocês sabem que eu amo reporte. E essas coisas, gente. Faltou só um primer. Que eu não encontrei esse primer nas papelarias, tá? Me falta. Bom, agora vamos lá no de uso que vai ficar com o nominho dele, né? Que eu coloquei aí de tutinha. Primeira coisinha foi o caderno de desenho dele, né, gente? Ó, que eu fiz todo lindo pra ele. Personalizado. Outra coisinha que pediram foi isso daqui, ó. É uma areia mágica, né? É uma areia. E também tem umas forminhas aqui dentro. Pintura a dedo, ó. Tá com o nomezinho dele. Cola colorida. Aí pediram dois desse daqui, ó. De massinha. De modelar, ó. Comprei uma amarela e uma laranja. Pediram tesoura. Tá tudo já etiquetadinho, gente. Ó, giz de cera. Duas colas. Dessa grande. Duas colas bastão. Aqui tem um rolinho. Três lápis, né? Três lápis pretos, que eu já coloquei etiquetinha também. Um canetão desse daqui. Duas borrachas brancas. E um apontador com dispenser, né? E eu escolhi esse pra ele. Daí, essas coisinhas aqui, também vão entregar na escola. E a professora lá vai separar tudo, né? Vai por dentro do estojo. Eu acho que são coisas que ficam na escola. Né? Uma cestinha lá, que é dele, vai ficar lá. É uma bagunça aqui, gente. Mas depois eu vou separar tudo certinho pra sacolinha. Aí, pediram três estojos simples. Aí, eu comprei esse mais simples aqui, que tinha lá, ó. Vai ficar na escola, acho, também. Daí, eu coloquei o chaveirinho que eu fiz, né? Que eu mostrei no vídeo pra vocês. Ensinei, na verdade, no vídeo, ó. Então, tem esse chaveirinho. E aí, tem o lápis de cor. Faltou as etiquetinhas em cada lápis de cor, mas acabou. Então, eu tenho que fazer. Faltou, porque o material eu não vou entregar amanhã, gente. Eu vou entregar, acho que, quarta-feira. Aí, também tem canetinhas. Aí, aqui. Tem esse marcador permanente de ponta fina. Aqui tem um pincel. E já tá tudo com o nome dele, gente. Eu tirei e coloquei o nome dele, ó. Fiz um furinho aqui, ó. E coloquei. Aqui é uma brocha, né? Que tava escrito. Uma brocha e um outro pincelzinho. E aqui está o avental dele, ó. Que ele escolheu do Homem-Aranha. E eu coloquei a etiquetinha aqui. Esse é o aventalzinho dele. E aí, tem mais que ter. Tem a caixinha de livros dele, ó. Essa é a caixinha dos livros dele. Que a escola dá, né? O site que é pra gente comprar. Eles falam qual que a gente tem que comprar. E aí, a gente compra. Eu gostei bastante, ó. Nesses livros vem esses números aqui. Também é tudo que a gente vai deixar na escola. Mas é dele. Então, tá com o nomezinho dele. Ó. Tem esse livro aqui. Tem esse livro aqui. E dentro, gente, desses livros de historinha, ó. Tudo tem uma atividade, ó. Eu acho que, no caso, lê a historinha e vai fazer a atividade junto com ele, né? Então, tem vários, ó. Vários de historinha que, na verdade, ele já quis que eu lesse todos. Já li todos pra ele, gente. E aí, o que eu achei mais lindo, gente, foram... Aí tem esse aqui também. Eu não sei pra que que é. Acho que é pra ele aprender também. E o que eu mais gostei foram os livros, realmente, né, gente? Olha que lindo que é. Ele é bem grande. Vem quatro, né? Esse é o quatro. Vem quatro livros. E tem bastante atividades, ó. Muito lindo, gente. Muito lindo o livro. Eu achei perfeita a qualidade dele. No final, ó, tem adesivos. Tá vendo, ó? Aí é tudo adesivo pra ele destacar e ir fazendo as atividades, ó. Todos os livros são assim. Muito lindo, gente. Tudo adesivo pra ele destacar. Muito lindo, gente. Lindo. Só de eu imaginar ele fazendo tudo isso, eu já fico muito feliz, né? Que ele vai aprender, vai fazer, vai trazer atividade. Então, eu tô muito animada. Ó, tudo destacável, gente. Perfeito. Livro maravilhoso. E aí tem quatro. Quatro módulos, né? Mas esse aqui também eu vou mandar pra escola. E aí eu acho que conforme for acabando, né, o livro eles vão mandando pra casa ou no final do ano. Não sei, gente. Mas são lindos. Eu achei perfeito esses livros de tu apaixonada. E agora a última coisa, né, gente? A última coisa que é mais linda é a mochila do João Miguel. A mochila dele é perfeita, gente. Perfeita, perfeita. É, a garrafinha, eu tinha comprado outra garrafinha pra ele. Só que ele não tava sabendo beber na garrafinha. Porque é uma garrafinha mais complexa que tinha que apertar com o dentinho pra sair, gente. E ele não tava tendo força. Então, não deu muito certo, né? Então, eu comprei essa outra aqui. E essa daqui, na verdade, gente, ela veio com plástico assim em volta dela. Com... do Mickey, né? Porque a tampinha é preta, eu escolhi o do Mickey. E aí eu tirei o plástico e colei esse adesivo aqui. Não sei se ele vai durar, né, gente? Porque é uma garrafinha de água que vai molhar toda hora. Mas eu fico trocando, não tem problema. E aí eu escolhi essa daqui que tem um negocinho de gelo. Porque o João Miguel só gosta de beber água gelada, gente. Então, vai ajudar, né? Pra ficar um pouquinho gelada. Porque eu acho que... Eita! Porque eu acho que lá na escola eles não vão dar água gelada, né? E aí, gente, essa daqui é a lancheirinha, ó. Aqui veio, tá tudo com chaveirinho. E aqui dentro da mochila tem uns itens que vai ficar na mochila. E tem de uso pessoal dele de higiene. Na verdade, aqui tem umas tapas que eu comprei, gente, pra pôr o lanchinho dele, ó. Daí já tá tudo também etiquetado. Não dá pra vocês verem muito bem, mas já tá tudo com a etiqueta. Então, eu comprei alguns. Aqui tá a toalhinha que eu fiz pra ele, ó. Vou mandar amarelinha primeiro, né, amanhã. Aqui está a agendinha dele, gente. Linda, linda, né? Que eu fiz e não sei se eu mostrei direitinho pra vocês. Mas não dá tempo, né, gente? Mas essa agendinha personalizada dele... Ali naquela caixa de livro veio a agenda. Mas eu perguntei se eu poderia fazer personalizada, claro. E aí elas falaram que pediam. Aí aqui também tem um sabonete líquido que eles pediram. Uma caixinha de lenço de papel e um lencinho umedecido, né? Isso aqui são coisas de higiene dele. Não sei se vai andar na bolsa ou se vai ficar lá, né? Mas tá aqui na bolsa. E aí aqui, ó, comprei esse porta-pasta de dente, né? Porta-escova pra colocar a pastinha e a escova dele, gente. E a bolsa dele, esse porta-escova aqui, eu comprei tudo na Havan. Na Havan não, gente, na Caluga, tá? Comprei esse aqui na Caluga, comprei a mochila. Comprei esse daqui, ó, de colocar pão também. E é tudo lá, gente. E é isso. Foi isso, gente. Foi isso o material dele. Eu achei que é bastante coisa, gente. Bastante coisa mesmo. Por isso mesmo que eu fui comprando aos poucos. Porque pra mim não daria pra comprar tudo junto. Então, conforme eu fui conseguindo, eu fui comprando. E no fim, eu consegui comprar tudo. Graças a Deus, né? E amanhã é o grande dia, gente. Amanhã é o grande dia. Amanhã eu já vou mandar essas coisas aqui que tá dentro da bolsa. Porque eu não sei, né? Como é que vai ser. Mas a professora vai explicando tudo. Essa daqui é a mochila dele, ó. Vou pôr ali atrás pra dar pra vocês verem, ó. Tá com o chaveirinho. A garrafinha vai aqui pro lado. Tá tudo certinho, gente. Prontinho pro meu príncipe. Como é bom ser criança, né? Tá tudo na mão. Tá tudo prontinho pra ele. Preparei tudo com muito carinho, com muito amor, gente. Vocês nem imaginam. Eu tenho umas notinhas aqui, gente. Mas eu acho que não é de tudo que eu comprei. Ó. A primeira coisa que eu comprei, gente, foi numa loja aqui. Essa loja aqui, ó. Estrela do Lar. Eu comprei algumas coisas lá e deu 119 na primeira compra. A próxima compra foi na Calunga. Que eu comprei várias coisas, né? Comprei os estojos, comprei... Comprei garrafa, comprei lápis de cor, comprei... Eu não sei. Tem várias coisas aqui que eu comprei, gente. Só aqui dessa lista, a única coisa que não era dele era um jogo de caneta que eu comprei pra mim. Mas eu comprei o avental e deu 211. Essa segunda vez, né? Então, aí já deu 330 reais, né? 300 reais, né? Pra tirar a caneta que eu comprei pra mim. E aí, a lancheira, o porta-escova, o porta-lanche e a mochila. Ficou 188 reais. E aí, eu acho que a outra notinha... Ah, tá. Aí, tem a última coisa que eu comprei, que foi alguns... Na papelaria, que foi as últimas coisas, deu 87 reais. Tá aqui, ó. Bom, gente. Vou colocar aí pra vocês mais ou menos quanto que foi. E aí, também tem aquela caixa de livro, né? Que não foi barata. Foi 500 e pouco esses livros. Mas, no final, deu tudo certo, gente. Como eu falei pra vocês, eu dei pra ele o melhor que eu poderia dar, né? Hoje em dia, nas minhas condições. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Que vai ser ótimo pra ele. Que daqui a um mês, eu vou tá rindo do tanto que eu tava com medo e preocupado, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi só pra compartilhar com vocês e pra guardar pra mim também esse vídeo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo. Sei que vai ter pessoas que acham que foi muito, que acham que foi caro, que acham que coisa que não tem necessidade. Mas, eu basicamente comprei o que tava na lista. Comprei a mochilinha que eu queria comprar pra ele. E tá tudo certo, gente. Pra mim, tá tudo certo. E é isso que importa, né? Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Ah, gente. Eu esqueci de falar do uniforme. Também comprei o uniforme, né? Que deu... Acho que deu duzentos e pouco, mas não comprei tudo o que ele precisava. Comprei só um pouquinho, só que ainda não chegou. Então, amanhã no primeiro dia, ele vai sem o uniforme dele, né? É bom ele ser em uniforme que eu vou poder gravar aqui pra vocês tranquilamente, né? No primeiro dia. Fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!